Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Graviosa e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de game Paper Mario do Origami King. Jogo exclusivo do Nintendo Switch, galera. Depois de passar 3 mil dias em alto mar, finalmente encontramos a base submarina dos desafios da Three Force. Então nós vamos pegar 3 orbes, correspondem a coragem, o poder e a sabedoria. Se não me engano é isso, né? Tenho quase certeza que é isso aí mesmo, se não for tudo bem. E depois nós vamos poder ir lá pra aquela torre gigante e resolver finalmente o desafio desse capítulo. Porque que coisa mais longa, hein? Passei muito tempo na deriva. Se você está gostando dessa série, cara, continue deixando o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Apoie o canal, cara. Nintendo aí no canal, Nintendo aí no YouTube. Você deve apoiar. Se você curte Nintendo, então deixe o seu joinha aí, vamos bater 1.500 gosteis. É isso aí. Belo discurso. E se inscreva aí no canal se não for inscrito e clique no sininho ativando as notificações. O que que tem aqui em cima? Hum. Hum, tá fechado. Olha pra essas montanhas, que tipo de animais eles devem ser? Um dragão, um urso, esquilos, cachorros, dois cervos. Ah, peraí, eu já sei, eles são ursos. É difícil reconhecer animais quando você só viu eles em origami. É bem frio lá em cima. Será que essas montanhas tem ursos polares? Eu quero ver um. Não, a Coca-Cola comprou todos. Exatamente, tá bom. Vamos para o nosso desafio do meio aí. Já fizemos o do poder, né? Já fechou, inclusive, ali as 12 casas zodíaco. E agora vamos usar o poder da água. Lamenta o Power, eu acho. Será que é o poder da... Não, peraí. Não é o poder da água. Aqui é o poder do fogo para tirar essa... Para evaporar a água, né? É isso, né? Eu acho que sim. Porque o outro nós vamos ter que encher de água. Vamos lá, transforma. Agora, vai a V-Fenix. Joga o fogo. Explode, camaré. Uhul. Funcionou? Não. Não era esse. Tá bom, calma aí. Só um pouquinho, deixa eu só ver uma coisa. Aqui é com água. Não é? Eu achei que era para tacar fogo naquilo. Tá. Vamos ver. Hold on. Elemental Power. Foi muito fail daquela linha, cara. Foi muito anticlimax. Joga a água. Aí que funciona, ó. Oh, que legal, hein, cara? Não fala assim comigo. Oh, Pluton. Pronto. Voltamos, galera. Cheguei à conclusão que eu não tenho ainda o quarto elemental, que é o elemental do ar, que deve ser o que eu preciso, né? E por isso nós vamos subir essa manteia gelada, cara. Eu tô achando que eu paguei de trouxa ali e gastei um monte de tempo pra nada. Porque o de fogo não fez nada. Eu achei que o de fogo, sei lá, ia derreter, ia solitificar alguma coisa. Mas não, o fogo não fez nada. Olha que bonitinho esses ursos. Oi, ursinhos. Hum, aposto que estamos pensando a mesma coisa agora. Tá super frio aqui. Por que tá tão frio? Peraí, eu acho que eu sei o que tá acontecendo. Esse calafrio deve significar que... O Ice falou o meu, eu tô até por aqui. Ah, não tem do ar, tem do gelo. Faz sentido. Se isso for o caso, vamos pra dentro. Eu quero ver quão legal ele parece. Hã? Hã? É... Legal como gelo, né? Frio como gelo. Sem risadas, ah, pelo menos as estátuas pensaram que a piada de gelo foi engraçada. Exatamente, né, cara? Eita. O que é isso, rapaz? O que é que os caras já estão fazendo ali? Os baguletes? Não quero. Não quero enfrentar, não vou enfrentar. Vou entrar direto. Nossa, agora sim. Hã? Calma. Joga aqui. Joga aqui. Isso. Pega tudo. Tem muita grana, velho. Joga aqui. Doi, cães, o cu de doi. Calma. Tem mil lá, mas será que vale a pena? É, carnal. 519 trocadilhos, porque mil são impossível. Isso. Ai, droga. Wave Battle. Não deu certo. Vamos lá, então. Prepare-se para lutar, lutar, lutar. Hum. Quantos que eu tenho? Dois movimentos. Assim. E assim. Não, não era. Será que eu derroto ele com as minhas Flash Iron Boots? Sem o bônus? Vamos ver. Uno. Dois. Três. Quatro. Derrota. Então tá bom. Tem mais dois ali. Flash Iron Boots. Uno. Dois. Tchau. Agora vão ter dois para me atacar, né? E vai ser Wave Battle. Ou seja, vai ter mais uma onda depois dessa, né? Ó. Ali é tranquilo. A boneca deixa que eu pego. Isso. A boneca das emoções, né? Isso. Pronto. Próximo. Última onda. Se eu tiver dois movimentos, não, mas espera. Mesmo assim. Três movimentos. Aqui. Não, peraí. É assim. Aí. Assim. E aí. Assim. Oh, que legal, hein, cara? Não falou assim comigo. Shiny Iron Boots. Vamos quebrar essa Shiny Iron Boots aqui, pra depois ter que equipar mais, né? É. Pegando um pouco o Toad recentemente, né? Quebrou? Não, ainda não. Agora vai quebrar, então. Batidão, 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 batidão da alegria. Pronto. Que bonito. 603. Nossa. Muita coisa, velho. Sério, me manda uma lojinha legal aí, velho. Pelo menos aqui nós pegamos vários confetes. Vamos pra cá. Eita. Deu uma escorregada ali que me deu um susto, velho. Calma. Não, não é aqui, não é esse botão. Não, esse aqui é o outro pause. Esse pause aqui. Esse pause aqui é melhor. Vamos trocar. Shiny Iron Boots. Eu podia descartar umas, né? Porque eu não tô usando o bra para organizar. Descartar. Descartar. Descarta. Vai descartando que não presta, cara. Podia nem ficar com essas aqui todas quebradas. Melhor organizar meus toques, né? Pronto. Opa, mais amiguinho. Aí, amicanis. Os amijups. Não, isso aqui não quebra. Mas isso aqui eu pego. Isso aí em moedinhas tá bom. Peraí. Tem uma coisa aqui no canto, né? Hum. Não, não é nada, eu acho. Ai! Não quero enfrentar vocês. Para! Por aqui. E vamos sair. Ah. Aqui não é nada? Tem que ter o caminho para o outro lado, né? Hum. E aqui também tá tudo trancado, velho. Ah, tá cheio de vomita esse jogo, meu. Ah, mas eu quero ver o... Quero saber uma coisa. As pessoas precisam saber, saber... Da alimentação. Alimentação. Preciso de um bloco. Ih, rapaz. Ah, não. Ih. Que jotinho. Venci todos os carangueiros, galera. E o neurônio meu começou a funcionar. Tem uma plataforma aqui, né? E se eu bater pra cá? Ah, olha só. Agora eu vou ter que fazer com que ela bata ali, ó. Bate pra cá. E vai. Vamos. Isso, que bonito. Olha só. Usou o cérebro, que legal. Oh, que legal. Tem mais um save ali. É a boca do macaco ali. Ih, rapaz. Que isso? Nossa, o tamanho dele. Meu Deus. Para. Com licença, você é em cima. Você poderia não ficar pisando por aí assim? Ih, eu vou ter que ir pra cima dele. Porque senão eu devia ficar mexendo o saco, né? Nossa. Cara, na maldade mesmo. Ah, 20 ainda. Vem aqui. Vamos então. Wave Battle. Se eu tiver 3, é sucesso. É sucesso. Aham. Não, peraí. Aqui. 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 Isso. Shiner Ubutsu. E depois no outro eu uso as mais fortes mesmo, né? Pelo menos eu vou ter um poder. Pra me liberar. Queria poder usar agora, né? Mas acho que não vai rolar. Acho que eu vou derrotar antes de tudo. E é do Fire ainda, né? Pronto. Não. Última onda. E agora vamos usar sim. Está na hora. Ave Fênix. Que som é esse de Fênix, cara? Silêncio. Agora. Explosão de fogo. Pronto. Cinquentinha na cara de vocês. Muito dinheiro. 1.826. Meu Deus. Nossa, é muita grana. Chega, né? Obrigado. Opa. O que é isso? Opa. Olha os braços aqui, velho. Ah. Bote. Bote. Bote na porta do céu. Pronto. Au. Eu vou descer pelo caminho certo, então. Chega ali. Ele tenta ser radical. Au. Esse au aí é muito bom, né? Out. Seria a versão em inglês. Out. 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 Me passa o salt. Ih, falta um bloco. Nossa. Esse urso realmente tem um sorriso bem gelado, não é? Hã? Hã? Esses dentes realmente parecem fortes. Eu não acho que vai ser fácil quebrá-los. Nós vamos precisar de um bloco em outro lugar, cara. Salva. Salva. Salva ali. Ih, salva ali. Tem que trazer de lá o bloco, ó. Dá pra ver bem certinho. Então nós vamos ter o poder pra abrir esses dentes. Aqui. Tá lá no canto, ó. O bloco. Eita. Inimigos. No meio do gelo. É tipo um Kinder Ovo, só que congelado. Ah, calma. Alinha-nos. Hã? Três movimentos. Três feijões. Aham. Não vai funcionar. Não vai funcionar de novo. Assim? Talvez? Hã? Não tem nada a ver, né? Não sei, cara. Então, peraí. Se for pra mexer esses daqui... Aqui. E esse aqui? Ih, ficou bem ruim. Paciência. Eu acho que eu consigo com a Flash Iron Boots. Eu vou ter que comprar mais depois. Eu tô ficando sem. Só tem bicho com espinho aqui. Tem bicho forte. Vamos pular normal agora pra derrotar esses daqui, pelo menos. Yeeey. Pode vir, inimigo. Errou. Na verdade, eu acertei, cara. Só que tu defendeu. Ai. Quinze de dano. Ah, eu tenho dois movimentos? Ah, não. Eu posso usar a marreta, né? Gui burro. Burro, burro. Carapurro. Vamos lá. Marreta divina. Ih, chegou. Sério? Só isso? Vamos usar a marretinha normal aqui, então. Que agora ele vai dançar. Pronto. Cobrentou 50 mil? Ainda não? Pô, é triste, cara. Pronto. Aham. Pior que eu vou ter que detonar tudo, né? Tá. E vamos detonar esse cara. Pronto. Vamos preencher esses buracos. Isso, bonitinho. Trabalhando em patchwork. Isso, patchwork, velho. É tipo patch shop, só que de trabalho, né? Cuida do trabalho lá, eu. Patchwork. Isso. Tá. 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 Não, pera. Não deu certo. Calma. Tá. 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 Não, mas aqui não vai. Hum. Ah, mas... Calma. Agora tudo certo. Eu vou entender. Eu vou entender. Porque aqui só vai pra cá. Eu precisaria colocar do lado ali. Porque eu não tenho como bater nas laterais. Olha. Deve ser super simples isso aqui. Eu tô sendo um mongol gigante. Provavelmente. Se eu virar pra cá, vai pra baixo, pra baixo. Se eu virar pra cá, vai fazer a mesma coisa. Ok? Eu vou ter que descer pra cá. Se eu descer pra cá, vira pra cá. Vai pra cá. Faz aqui. Faz aqui. E se eu sair, empurrar. Ui. Corta pra mim. Tá, eu acho que nós temos que ir derrubar mais alguma pedra ali, cara. Ou não. Opa, que é isso? Deu uma tremedeira ali, ó. Parece que eu entrei aqui. Será que caiu mais alguma coisa ali do lado? Pra me ajudar? Eita, caiu tudo de novo. Ah, entendi. Agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. É só fazer isso aqui, ó. Eu sou burro, velho. Não precisava ter quebrado tudo. Olha só. Tá. 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 Hahaha. Subarashi. Acabou, senhora. Já abriu a boca. Tem o resto do ciclo mágico? De onde ele veio? Será que ele se terminou sozinho? Não, cara. Não se terminou sozinho. Vamos lá. É hora das mil dobras. Pega o nariz. Pega o nariz. Abriu? Ó, ele ficou triste, velho. Uma flor de gelo. Tá. E um caminho. Vamos entrar dentro do urso, loucão. Grátis. Flor congelada de gelo. Vamos cobrir o buraco aqui. Mais uma rajada. Aí vem a rajada. De sua bazuca fofial. Tem fofe com mira laser. Nossa, meu Deus. Agora ele joga um gelo. O tiro sai sempre fatal. Totalmente beautiful. As baleias no oceano. Ai, não, 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 não. Se eu errar o negócio, eu me ferro, né? Ai, sobe. Fugindo da caça do homem humano. Homem humano, tá certo. Eu comia ninguém, ninguém no mi, né? Pior que tem. Se esconde. Oh, vacilão. Toma na cabeça. Mas eu... Não tem mais eu. Tu me desafiou, cara? Meu Deus, e agora? Hum. Três movimentos. Faço o movimento errado e se dar a mal, né? Ah. Tá. Aqui não vai dar, porque tem diferença, né? E aqui? Aqui vai. Ah, jogo ruim. Vamos pisar nesse aqui. Ih, eu esqueci de trocar as botas. Meu Deus. Ferrei muito. Olha, a bola de gelo defendeu ele. Que tratante. Tá, pelo menos agora eu posso usar minhas botas normais. Sete patas normais. É. Sobreviveu um monte de gente, né? Para o que são. Burlum. Nossa, 39 defendendo, velho. Ai, alinhe-nos. E agora? Três movimentos. Funcionou? Funcionou. Funcionou. Tá bom. Bom dia, o Silvio Santos. Tá bom. É bem assim que o Silvio Santos fala. Fala que nem um... Um schnauzer. Sei lá. Agora acaba com ela. Shine Iron Buttsu. Pule. Pule. Exatamente. Pronto. Que bonito. 280 moedinhas. Que porcaria. Ó, 49,99. Qual era a chance disso? Agora passamos de 50. Apera. Que agora nós temos que trocar nossas coisas ali. Vamos comprar mais essas Flash Iron Butts. Tá indo muito rápido. Isso, o que que é? Ó, o Paper Mate, o Buzz e o Beetle. Nós já derrotamos ele. Tá. Aqui funciona? Tem que tá mais pra cima, né? Aqui eu vou gastar muito. Bom, mas dá pra fazer. Mais um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui. Pronto. Eita. Quebrei o pilar. Que isso? Caiu o maluco em cima de mim. O que que é? Não. Olha lá, Zenior. Três movimentos. Hum. Ah. Não vai dar certo assim, né? Não. Não sei nem o que eu tô fazendo, cara. Welcome to my life. Eu só precisaria mexer aquele ali. E botar ali. Tá. Isso. E esse aqui não vai, né? Ah, velho. Vai ficar um fora de posição. Tá fora de micão. Posição. Jogo ruim. É triste, velho. E eles têm muita vida, mano. Muita vida. Muitas coisas. Muito grita. Muito brilho. Atacar a bola de gelo, né? Vou te mostrar a bola de gelo, velho. Sou eu bola de gelo. E o frio tá de rachar. Exatamente. Peso do inimigo. Super grão do fundo. Defendeu. Tá. E agora? Peraí. Aqui eles vão ficar sempre na mesma lane, né? Não. Não vai dar certo. Calma. Aqui? Não, né? Não vai dar certo também. Ah, eu sou muito burro. Vou pra tempo. Isso. Nunca comprei tempo. Calma aí. Chama o Stode. Stode, faça alguma coisa. Ah, olha só. Eles fizeram mesmo. Gastei uma grana federal aqui. Mas, pelo menos, pra não me estressar, né? Ué, eu não podia ter feito isso? Ué, eu achei que eu podia ter dois movimentos. Ah, que lixo, cara. Ah, meu. Quem quer passar a bola aqui? Então, capito, velho. Não gastei muito dinheiro pra nada. Não gasto mais esses bichos. Não vale a pena. Agora vamos dar o turno do inimigo. De novo, Ground Power. Três horas pra subir. Errou. Ó. Ó lá. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Abisa lá, abisa lá, abisa lá. Ó lá, ó, 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 abisa lá que eu vou. Aham. Ih. Não, mas pera aí. Não é assim também? Porque sempre vai ficar um buraco, né? Não. Olha aqui. Agora vai. Ah, o problema é que vai ter um ali que vai se defender, velho. Ele tá com a bola de gelo. Ah, não. Ah, que sem graça, mano. Chato de galocha. Só pra encher o saco, né? Sim. Lixo. Continue. Lute, lute, lute. Já bati no meu microfone aqui, né? Ui. Ah, 300. É, lá, gastei muito mais. Tá, chega. Ah, não tem mais nada? O que que tá dizendo aqui que tem um... Onde? Aqui embaixo, né? Não, aqui embaixo eu já peguei. Ah, whatever. Deixa aí. Vamos subir. Neste lugar, baby. Vamos subir. E se eu cair aqui, direto? É, eu achei que ia cair em cima, tá ligado? Alguma coisa assim. Aí ia dar um resultado. Bom, mas não deu nada. Nós não vamos pegar nada. Nananana. Nós não vamos pegar. É tudo free. Vamos embora agora. É free. Pra dar lugar. Prosguinho entrar. Porque esse imóvel está pra alugar. Nossa, essa é velha pra caraca. Velha pra caraca, meu. Sério. Essa aí é... Vamos alugar o Brasil, né, cara? Tá. Save. Ok. Isso é bom. Vamos guardar essa. Essa é boa. Isso aí. Tem entrada aqui também. Tá. Confetes. Cositas. O Cocitos. E aqui não abre também. Tá tudo trancado. Ui. Tá, calma. Tá lá o bloco. Tá. Então, pela lógica... A gente tem que quebrar esse aqui, aquele ali... Tá. Já sei mais ou menos. Depois eu... Tá, mas eles tem que sair pra onde? Pra lá. Ah, mano. Esses bichos não vão me deixar fácil a ideia, velho. Ah, eu não posso nem derrotar eles num hit só, mano. Tem que ser mais forte, velho. E... Tchalele. Ah. Aham. Aqui foi. Não, aqui também se não fosse, né? Flashy Boots. Boa tarde, Blue Nuttles. Calados. Pare de rir. Ha, 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 ha. Chega. Chegou que agora eu vou mandar o meu manjeto no acabo de vocês. Não quero ver mais ninguém enchendo o saco. 616. Valeu, valeu o esforço. Agora calma que eu tenho que pensar. O negócio vai pular. Essa aqui eu vou ter que quebrar. E essa aqui também é obrigatória quebrar. Tá. Eu bato aqui. Bato aqui. Não, pera aí. Eu já me ferrei. Entendeu? Eu teria que bater pra cá. Aí eu bateria pra cá. Maionese. Ele me bate, bate e vem do maionese. Meu Deus. Bate aqui. Bate aqui. Bate aqui. Tan. Tan. Tinha que ter mais um aqui, né? Hum... Deixa eu sair e entrar de novo. Pera aí. Tentar ir por baixo, então. Ó. Voltou as coisas. Tá, acho que agora eu consegui, galera. Aham. Pronto, ó. Opa, pera aí que eu não cheguei no lugar ainda. Calma. E agora? Parem de girar. Vocês estão... Ai, sai. Vocês estão me dando uns nervos. Cara, eu vou atropelar todos esses bichos, né? Tô nem aí. Tô nem aí. Onde é que eu vou aqui? Eu vou subir tudo. Não, não consegue, né? Então, skate. Skate. Eu vou fazer o skate. Que ele não vai skate. Ah. Então, skate. Tá, e aqui? Se eu ficasse preso aqui agora? Pera aí. Calma. Joga aqui. Eu quero ver o que tem aqui dentro, velho. Tem umas bocas de urso ali, velho. O que esse cano leva? Vamos ver. Bora descer o cano. Bora subir o cano. Aqui tem um tesouro, né? Aham. Busto, vai esse volumento. Ó, esse volumento é um urso. Faz sentido. Olha só. Um atalho pra saída. Tá, vamos descer de novo. Uhum. O que mais que nós temos aqui pra entrar? Não dá pra subir ali, não. Tá muito alto. E aqui também. Quer dizer, a gente precisa da... Ai, sai! Socorro! Quero café! Ah! Tá, mas tem que ser aqui nesse urso. Ah, olha só! Família! Família! Teu pai, tua mãe, teu tio, tua tia. Família! Família! Ah! 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 Tá! Mas e aí? Aqui, vai pra cá, vai pra cá. Tá, beleza. É legal que destrói os caras, mas... O que mais? Tem que jogar pros cantos isso aqui. Mas peraí, mas... Nossa, mas que... Paua de gelo é uma porcaria! Tinha que parar aqui? Peraí, mas eu ia bater aqui, não ia adiantar. Eu tenho que vir pra cá. Então o negócio tinha que parar aqui do lado, sei lá. Mas aqui não vai. Peraí, acho que isso conseguiu. Não dá pra bater bem rápido, cara. Ele nem deixa. Ah, mas aqui vai, ó. Olha só. Pula! Haha! Show de bola! Show de bola! Você joga muita bola! Joga muito, Mirudaybar! Miruday! Mirudaybar tem lá no assunto. Abate aqui. Joga isso aqui. Salva. Mais um. Foi 100% aqui da montanha? É isso mesmo, amigo Alakazan? É verdade. Verdade, Alakazan? Verdade. Opa! Ihu! Nossa! Eita, deixou a banguela! Jesus! Mario? Nossa! Foi divertido! Quem poderia adivinhar que nós iríamos fazer uma... E por isso, escorrega de gelo até o fundo... No fundo do oceano! Eu acho que nós fomos lançados no topo da segunda montanha. Que lugar é esse? A segunda montanha... Só acabou de falar! Ok! Flash Mushroom! Nossa, nem tinha isso aqui. Ah, isso aqui tem mais alguma coisa? Não! Aqui nós vamos ter que seguir em frente mesmo, né? Porque... Não vamos nos deixar fazer mais nada. Pera! Shiny Fire Flower... E Shiny Tail... Tá bom! É o Fairy Tail, né? Isso! Ah! Ai, meu Deus! Ah, não! É o Ice Venomental! Esse vídeo vai ficar grande! Meu Deus! Ah, urso de gelo! Ah, não! O Ice Venomental foi dobrado em origami também! Ele controla o gelo, então vai ser super forte aqui! Tenha cuidado, Mario! É mesmo? É! É mesmo! É mesmo! Tá na hora do duelo! Ganha o Ice Venomental! Vamos luchar! Vamos ver qual é o teu truque! Meu Deus! Esse é um urso polar bem grande! Essas garras realmente parecem muito afiadas! Não deixe ele te intimidar! Quando não está coberto de gelo, é somente origami como eu! Vamos descobrir! Hum, nós ainda não nos movemos, mas ele já usou sua defesa congelante! Não é justo! Ah, nós precisamos descongelar! Tá, então ó! Primeira coisa, nós vamos precisar do botão ON! Nós vamos precisar disso aqui! Vamos precisar disso aqui! E aqui não vai dar pra usar, né? A gente ainda não vai ter o negócio! A gente vai só distribuir o botão! É, isso aí! Agora nós vamos ter que apertar o botão! E usar o fogo nele! Eita! Roller polar! Nossa, deu bastante dano, velho! Assustador! Tá! Tá, ele tá na segunda layer! Beleza! Agora a gente faz aqui! Aqui! E é isso aí! Liga! E agora? Fire of Elemental! Elemental Power! Ataque de fogo! Ataque de fogo! Explosão de fogo! Funcionou? Funcionou! Derreteu o gelo! E aí? Beleza, campeão? Sim! Sim! Gostou disso, Ice Velemental! Meu fogo pode não ter aquecido o coração dele! Mas é mais do que o suficiente pra derreter o seu gelo! A cabeça dele! Garras de urso! Tá bom! Agora nós vamos precisar ligar! Eu vou ligar isso aqui de novo! Vamos ver mais um anel só, né? Vai ter que ser esse aqui! E agora, como nós não temos alcance... Nós temos alcance pra pular, né? Vamos tentar! Flash Shadow Boots! Nossa, não dá quase nada de dano, velho! Cold Claw! Nossa! Eu achei que ele ia deixar gelo! Caraca, ele tá congelando tudo! Até mesmo o chão! Descongelou de novo! Ah, meu Deus! E ele congelou os sinais! Ah, o Ice Velemental tem muitos poderes legais! Literalmente! É, exatamente, cara! Será que eu tenho que usar isso aqui? Vamos tentar? Ver se eu consigo tirar os negócios de gelo ou alguma coisa? Meu braços congelados! Eu não posso agarrar nada? Não! É muito forte! Tem que ser só fogo! Mas eu tenho que descobrir o que eu faço depois pra dar dano! Nossa! Meu Deus! Caramba! Agora temos um problema! Nós vamos ter que ligar isso aqui... E esperar! Né? Porque nós não temos como seguir em frente mais... É, se ele ainda fosse pra frente... Mas não, ele só vai no on e vai parar! Tá! Era o que a gente precisava! Agora tem que me defender e começar a usar a vida, cara! Não acredito! É! Vou ter que usar uma vidinha, velho! Porque senão vai toda a minha vida... Um hit só! Se bem que... Ah, meu Deus! Então vamos quebrar girando os anéis! Tem que ter uma maneira de quebrá-los! Vamos lá, galera! Vamos ver se agora dá, né? Ativou! Pegou HPzinho! E agora vamos ver se a gente consegue agarrar esse bicho, velho! Tá muito corte, velho! Fiz muito feio nessa luta! Vamos ver se agora eu me recompanho! Deu um bom dano! Não é suficiente pra matar, mas deu um bom dano! Ele tá tonto, beleza! Agora ele vai se preencher de gelo de novo, né? Usei as flechas! Ah! Tá! Preciso disso aqui! Não vai rolar assim, cara! Calma aí! Aqui! Aqui não vai fazer sentido! Então vai direto pra porrada, meu! Vai abrir! E vamos mandar um Shiny Remmer nele! Shiny! Remmer! Na cabeça! Não deu dano nenhum, Guibu! Nossa! Defendeu, hein? Aí sim, Ziraldo! Exatamente, Ziraldo, né, cara? Cadê o botão, velho? Bom, primeiro que nós vamos ter que pegar isso aqui, né? Botão tá aqui! Que burro! Burro, burro! Burro, burro! Burro! Burro, burro! Vamos fazer a diferença! Vamos fazer a diferença! Então, vamos quebrar isso aqui! Espera aí que eu posso fazer melhor, né? Assim! Pronto! Só vamos ligar e fica aí! Agora ele vai atacar de novo e me dá um dano absurdo! Porque esse é o que o Cirrus faz, né? 28! Meu Deus! Ah, não! Chega! Ah, para de congelar as coisas, cara! Mas que atitude mais chata da vida, velho! Calma aí! Dá para vir aqui? Dá para pegar isso aqui? Não, não vai funcionar! Assim não vai funcionar! Será que eu vou ter que quebrar o gelo para depois... Mandar as paradas? Acho que sim, né? Então, espera aí! Vamos só pegar a vida, então, primeiro! Pronto! Mais 50! Já me dá uma sobrevida aqui, né, velho? De novo! Eu tento defender muito rápido, cara! Dá um piscar aí, eu pisco! Fico nervoso, meu Deus! Agora tem muito gelo no caminho, velho! Esse gelo no caminho... Você pode se quebrar! Aqui vai dar! Tem três movimentos, né? Que é o que eu preciso! Pronto! Espalhou o dinheiro, tá? E agora, vi Fênix! E depois, mais um daqueles meus... Da minha sequência lá... É longa essa luta, cara! É difícil, pá! Esse aqui, acho que é o... O developmento mais complicado de todos, mano! De enfrentar! O dano dele é absurdo, mano! E ficar toda hora tirando... O gelo dele com o fogo, que não dá dano nenhum também! Que coisa mais séria! Deu um de dano pra falar que não deu nada! E aí ele vai lá e já te ataca depois, né? Ó! 21 de vida, ó! Vai ficar naquela! O que eu faço agora? Mulher ruim! O que que eu vou passar agora? Tá! Pra vir pra cá! Dá pra atacar aqui! E dá pra pegar uma vidinha também! No pó da rabiola, né? Ih, eu vou bater! Jogo ruim! Eu não vi isso! Ah! Nossa, meu Deus! Então eles podem te congelar? Isso é horrível, Mario! Tente ficar longe deles! Ah, vá! Ah! O cara se congelou de novo! Olha, mas é... Ah, mano! Aí realmente... Tu tira a minha vontade de jogar o joguinho, cara! Tu tira a minha vontade... De jogar a porcaria do joguinho! Faz assim, galera! Corta pra mim! Tá, galera! Vamos dar mais uma porrada nele, mano! Mas tá muito difícil! Vamos lá! Acho que são três que tem que dar, né? Isso aqui é a segunda só! O jogo me limita! Vocês viram que eu tenho mais velocidade, né? O jogo fica me limitando! Ficou tonto! Isso é bom! Ó, agora... Nossa, labirinto de gelo! O que é isso? Meu Deus! Socorro! Vai parar de girar ou não? Obrigado! O que é isso? Ele tá esperando o ataque! Tempo que parar ele, velho! Calma! Tem que acender os painéis, tá? Mas... Pera! Se eu for pra cá... Ele vai subir ali! Então, pera aí! Aqui! Aqui! Se nós tivéssemos a oportunidade, cara... É, vai ter que ser assim, velho! Vai pra cá! Vamos acertar ele com qualquer coisa, velho! Vamos lá! Subiu! Vamos mandar um Flash Hammer! Mas ele não vai parar a concentração, né? Claro que não! Ice Age! Era do gelo! Nossa! Minha Nossa Senhora! Ó! De novo, ó! Labirinto de gelo! Tá! Agora tu vai girar? Afasta os paracondês aí! Rápido! Memorize o caminho... Correto até o Magic Circle! Se foque! Ah, mas eu não preciso! É só eu... É só olhar o mapa, cara! Fica a dica! Tá bom! Tá! Sim, sim! Tu vai usar o Ice Age de novo! Eu entendi! É agora ou nunca! Hum! Tá! Se eu botar aqui... Mas não tem caminho seguro! Porque ele tá no gelo! Isso não é bom! Isso não é nem um pouco bom! Porque ao momento que eu pisar naquilo ali, eu vou congelar! Então vai ter que ser de primeira! Vai ter que ser aqui de longe! Se vai funcionar ou não, não sei! Mas eu vou ter que arriscar! Ah, velho! Ai, me diz que dá certo! Me diz que dá certo! Ele tá se defendendo! Bom, eu parei a invocação! Raio Glacial! Eu vou ter que ativar de novo os bagulhos! Só depois derrotar ele! Aham! A flecha é pra frente e a flecha é pra direita! Tá! Parou de girar? Obrigado! Aham! Sim, sim, cara! Eu sei! Tu vai usar o teu poder máximo! Ninguém precisa saber! Show off! Ninguém gosta, cara! Que é a dica! Aham! E vamos pegar mais vida! É isso aí que eu quero fazer agora! Tô nem aí! Tô nem aí! Tô nem aqui! Manda! Ice! Eite! Ok! Agora tu é pro saco! Tu sabe disso, né, cara? Que não tem mais como o ursão da Coca-Cola! Ursão da Coca-Cola! Aham! Para de mexer com o nosso caminho, Ice Bill Mantle! Será que você consegue lembrar de tudo isso? É impossível! Na verdade, não é impossível não, né, cara? Na verdade, eu não preciso dar tanta volta se eu não quiser, né? Aham! Sim! Ice Age! Aham! É! Nossa! É incrível! Olha! Já tô por aqui contigo, cara! Não te aguento mais! Ih, rapaz! Aí, aí, realmente! Vamos andar daqui mesmo e tá tudo certo! Não, pera! Eu vou fazer melhor que isso! Não, não dá pra fazer melhor que isso, não! Não, pera! Eu tô me confundindo todo! Ai, meu Deus! Não, não, não! Cérebro! Não me deixe agora! Vai assim mesmo! Você já era! Disutsu! Milomano! Beijo! Do gordo! Uou! Que batalha difícil! Pá, que chato! Não é difícil, é chato, velho! Vai explodir! Eu não tenho o velumento do ar, tem do gelo só! Ou será que tem? E vai aparecer depois! Oh! O poder do velumento do gelo! É a bíblia do velumento! Quase a bíblia, né? Não é bem isso! Mas tudo bem! Que ensina como fazer as dobras, né? Dele! Estuda aí, minha filha! Brilha! Hum! Ok, vamos lá! Hum! Entendi, entendi! Dobra aqui, assim! Conecta esses dois assim! Nossa! Que inteligente! Hum-hum, hum-hum! Tudo bem! Absorver! Eu acho que eu entendi! Agora eu posso me dobrar no Ice Vellimental! Eu acho! Vamos lá! Eu quero usar essa nova forma! Quero levar essa nova forma pra um passeio, né? Vamos nessa! Olivia! Conto com você! Que bonito! Curção da Coca-Cola chegando! É sempre um dito, né? É sempre um bootleg com os olhos meio estranhos e tudo mais! Não é exatamente igual, né? Caraca! Virou virado no Jiraya mesmo, mãe! Aí sim! Aí eu gostei! Cabeça de... Té de ursa! Sei lá! Ai, eu tô congelando as minhas dobras! Mesmo com o Ice Vellimental ainda está tão frio! Mas se eu deixar isso me parar, vai levar pra sempre pra masterizar esses... Masterizar, né? Ou dominar esses poderosos ataques de gelo! Eu vou lidar com os calafrios! Observe-me agora! Fica frio, né? Ei, tchalele! Aham! Da hora! Nós! Age! Pronto! Você viu como foi gelado? Eu congelei a água todinha! Ok, agora podemos sair daqui! A água está congelada, então vamos cruzar esse local... E dar um fora daqui! Tá bom! Vamos lá! Let it go! Let it go! Let it go! Can't hold back anymore! Let it go! Let it go! Não caia, Mario! Vamos! Se agarra em mim! Abul! Nossa! Mario Kart! Vamos lá! Congelou toda a água! Nossa! Eita! Olha ele! Nossa, muito bom! Ganhou 10! Ganhou 10! Perfeito! Não é? Olha essas estátuas amaram! Que bela plateia Tá, vamos sair por aqui Com licença Agora nós temos o O elemental que é necessário, né Pra poder entrar nos outros templos Mas olha que trollagem que me fizeram, velho Eu fiquei usando de fogo toda hora, não fazia nada, né Salvo aqui E bom, pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do game Mario Nossa, meu Deus, tá muito bugado Paper Mario Paper Mario, isso, comecei bem The Origami King, jogo aí do Nintendo Switch Muito obrigado a todos por terem assistido esse vídeo até o final Eu sou o William Oswald, ficando por aqui, até mais e Tchau